E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso tricolor, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, receba muitas notícias atualizadas de São Paulo, que eu convido você também a comprar a camisa do nosso tricolor nas nossas redes sociais, enviamos para todo o Brasil, o frete é grátis, independente da quantidade de camisas que você comprar nas nossas redes sociais, você pode personalizar a camisa da forma que você quiser, tem camisa de seleções da NBA e também de outras ligas, é só você consultar nas nossas redes sociais, lembrando que viemos aí para outros países, é só você também consultar a possibilidade. E para a surpresa de todos, o São Paulo acertou a contratação do uruguaio Facundo Milan, o jogador chega aqui do São Paulo a princípio para compor o elenco, Facundo galera, está em final de contrato e com isso chega sem custo, nosso tricolor, com apenas 20 anos de idade, o jogador foi destaque na categoria de base e também chega com uma jovem revelação, com a Valde Crespo e Alex, que é treinador do sub-20 tricolor, hoje o São Paulo entende também que tem apenas Pablo como verdadeiro nove e centroavante da equipe do nosso tricolor, e com isso o jovem atleta que vai chegar à equipe do São Paulo já nessa próxima semana, vai fazer sombra, galera, ao atacante da equipe do São Paulo, com a chegada também de Facundo, possivelmente João Rojas não deve permanecer no clube, lembrando que essa é uma opinião minha, até porque hoje o São Paulo vai ter excesso de jogadores estrangeiros em sua equipe, hoje o São Paulo conta com Arbolê, Dorei Ruela, João Rojas, Benítez e Antônio Galeano, a equipe principal do nosso tricolor, na última temporada a Facundo atuou em nove partidas e conseguiu marcar três gols, pelo visto galera, foi uma excelente contratação da equipe do São Paulo, lembrando que João Rojas também tem contrato com o São Paulo até o final do Paulistão, e até esse momento o nosso tricolor não conseguiu renovar o contrato com o atleta, que pediu mais que o dobro de salários para renovar com a equipe do nosso tricolor. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa informação, se você gostou deixa o likezinho, comente sobre esses assuntos, se inscreva aqui no nosso canal, sempre com muitas notícias do nosso tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!